E aí, tudo bem? O Erro, seu corretor de imóveis, trazendo o melhor do mercado imobiliário. Com vocês, essa casa, dois quartos, sendo uma suíte maravilhosa em Aparecida de Goiânia, bairro Independência, são quatro casas com o maior terreno desse tipo de imóvel, 238 metros quadrados, com 84 metros quadrados de área construída. Quem está à procura de imóveis populares sabe que a grande maioria tem a maior terreno de imóveis. A média de 125 a 180 metros de lote, esse com 238 metros, proporcionou um excelente quintal. Fica com vocês as imagens e a imaginação pode fluir nesse momento com o que você faria com esse quintal. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e, claro, deixa aquele like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí